Indignação e revolta no exame de balizamento de CNH na cidade de Limeira. Nesta terça-feira, dia de prova, a baliza foi alterada. Na verdade, a largura dela ficou 40 centímetros, de 40 a 50 centímetros maior, como você consegue observar nestas imagens. O maior problema é que todos os alunos treinaram as aulas práticas com o balizamento nesta marcação da tinta. E no dia da prova, houve a alteração. O resultado disso, alguns alunos reprovaram e houve bastante indignação. A gente conversou com um aluno que disse que treinou de um jeito, mas na hora de executar estava totalmente diferente. É diferente, as 20 aulas que a gente fez foi de uma maneira, chegou no dia do exame e foi de outra. Agora todo mundo que fez, reprovou. Todo mundo que tenta fazer não consegue, é o mesmo erro de todos. Para você foi difícil? Foi. Foi diferente. Igual eles falaram, que só quem já dirige antes conseguia fazer. E todo mundo que não tem experiência acabou reprovando. Os representantes do DETRAN alegaram que a alteração já foi publicada no diário oficial e já é cumprida em outras cidades. E também foram realizadas reuniões com os instrutores e com as autoescolas passando a alteração. Nós conversamos também com representantes de autoescolas. Então, na verdade, Lucas, na última reunião que nós tivemos com o presidente da banca, ele disse que ele iria pegar 40% da marcação de cada veículo para poder tirar uma conclusão e fazer novas marcações. E, na verdade, isso não foi feito. Chegou no dia de hoje, simplesmente ele mudou a baliza e falou que teria que ser feito assim. Nós não fomos comunicados, então nós não ensinamos os nossos alunos como deveria. E aí causou toda essa polêmica no dia de hoje que você está vendo. Porque dá uma diferença grande entre um veículo e outro. Que, na verdade, seria 40% de largura e 40% de comprimento. E isso não foi feito, infelizmente. Quem arriscou e fez a prova e foi aprovado tem agora até 20 dias úteis para conseguir a CNH. Quem foi reprovado vai ter que pagar a reprova. E quem se recusou a fazer o exame deve, então, pagar novas aulas para que possa fazer o balizamento na medida certa. E isso também gerou revolta entre os alunos. É inaceitável, porque ontem as coisas estavam de um jeito e a gente chega aqui de manhã e tudo está diferente, sabe? E aí a gente tem a opção ou de pagar a reprova ou de pagar mais aulas. Ou de arriscar e ver se consegue passar ou não. Ou de arriscar e ver se consegue passar. Mas o problema é que até agora eu não vi ninguém ser aprovado. Então, eu comecei a aprender aqui. Então, eu não sei muito bem como agir nesse tipo de situação. Para você, a mudança, a alteração, você sentiu alguma dificuldade? Mudou bastante, hein? Está difícil para entrar na baliza. Você treinou todas as aulas práticas de um jeito, chegou agora, fez a baliza de outro. O resultado disso foi o quê? Tudo diferente. Você foi reprovado? Fui. Vai ter que pagar agora uma nova prova, talvez mais aulas. Como que é isso para você? Eu tenho que pagar, acho que é a reprova agora. Para você, essa alteração na baliza, o alargamento dela, na verdade, você teve diferença? Sentiu essa diferença? É, na verdade, eu segui o que o meu instrutor falou para mim, né? Daí eu não senti, mas se eu viesse despreparado, com certeza eu ia ter alguma diferença. O seu instrutor explicou isso para você hoje ou durante as aulas? Não, explicou hoje. Eu não tive nenhuma aula antes de vir para cá, porque eu repeti a primeira, né? Com a baliza normal. E daí hoje eu vim aqui e ele me ensinou certinho ali como que eu devia fazer, e daí eu fiz. Mas ele te orientou fora do carro mesmo, o que você deveria fazer, qual a posição, para que você, pelo menos, tentasse. Porque hoje muita gente acabou reprovando e reclamando desse alargamento. Sim, sim, ele... porque a gente vai na base de medidas, né? Daí ele falou as medidas que poderiam ser com a baliza mais larga. Para você deu certo? Para mim deu certo. Quem sofre com tudo isso, sem dúvida alguma, são os alunos. Porque quem foi aprovado, segue a vida normalmente. Quem não foi, paga a reprova. Ou quem se recusa, talvez também tenha que pagar mais aulas? Sim, aquele que foi reprovado, infelizmente, ele vai ter que pagar uma taxa de reprova para fazer novamente. Aqueles que se recusaram e não assinaram, eles vão fazer outro exame daqui 21 dias, mas tem que se adequar à nova baliza fazendo aulas. Aí, na verdade, eles acabam sendo prejudicados de qualquer forma. Sempre de olho no que acontece em Nimeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.